Cante para Jesus assim. Quero cantar pra Jesus, do mundo eu já esqueci. Hoje eu vivo na luz, com Cristo ao meu lado venci. Sinto no meu coração, prazer em estar com Jesus. Ele me deu sua mão, e para o céu me conduz. Tenho prazer em estar com Jesus, do mundo não me lembro mais. Alegre cantando eu vivo na luz, pra o mundo não volto jamais. Nunca jamais deixarei, de Cristo Jesus esta paz. Desde que Cristo encontrei, o mundo não me satisfaz. Cristo Jesus me salvou, e sempre na luz vou andar. Pra seu redinho me buscou, só quero pra Cristo cantar. Tenho prazer em estar com Jesus, do mundo não me lembro mais. Alegre cantando eu vivo na luz, pra o mundo não volto jamais. Tchau. 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 porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste Livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro e se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro Apocalipse capítulo 22 começando com o verso 18 muitas vezes nossos ouvintes por certo têm ouvido pregar sobre isto quando desta grande advertência que São João nas suas visões em Apocalipse recebeu para transmitir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo tão necessário estarmos atentos para esta advertência e queremos colocar diante dos nossos ouvintes muitas vezes os crentes pentecostais tentam se justificar dizendo bem eu falei em línguas e bem não crê você em falar em línguas eu creio absolutamente creio outro às vezes diz eu bem eu gritei não crê você nisto sim eu creio nisto também em gritar em adorar com louvor tudo certo mas ouvintes isto continua não significando não significando que você está salvo você é uma boa pessoa limpa de moral santa boa pessoa da mesma forma eram aqueles sacerdotes religiosos até a alma tão religiosos que um foi até mesmo interpretado de uma maneira errada foi apedrejado até morrer a pena capital de brincar com a palavra de Deus era a morte este que é o problema muitas vezes com o nosso país porque não dizer com o mundo todo é a razão porque temos tantas páginas removíveis e coisas na terra hoje as penas não são suficientemente fortes se um homem fosse apanhado saindo com uma mulher de outro homem ambos deveriam ser levados em público e castrados em público e solto isto é certo pode ser que você ouça isso e sinta um pouco assustado mas isto é a verdade se um homem é apanhado fazendo qualquer coisa errada na rua velocidade ele devia receber pelo menos uns 10 anos uns 10 anos preso ele é um assassino premeditado entretanto as penas são disfarçadas você coloca penas assim mas para os fazer andar devagar mas quando algum político desonesto pode apanhar este aqui e o deixa passar e diz assim bem ele 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 estava bebendo um pouquinho só ele estava ele não queria fazer aquilo e tal e mataria um homem a esposa um punhado de crianças inocentes deixariam aquele rique passar despercebido não é assim que acontece isto é política este é o mundo é o mundo este é o diabo veio para isso roubar matar destruir Deus disse que se um homem fosse apanhado em adultério ou uma mulher levava-os até lá fora e os apedrejavam até morrer até morrer aquilo estabelecia isto aquilo era desta forma lá aquilo estabelecia até mesmo se você fosse encontrado apanhando uma carga de lenha no sábado era dito leve-o e o apedreje eles viviam sob isto e agora veem não temos estes tipos de lei hoje não temos porém o cristão preste atenção a isto o cristão a igreja a qual eu estou falando nesta hora aquela lei de Deus está em seu coração você não tem nenhum desejo de fazer isto que é errado está dentro de você você deseja guardar as leis de Deus perfeitamente perfeitamente não importa o que elas sejam você deseja ser somente o que se Deus precisa de um capacho na porta ele deseja que você seja aquele capacho então você tem que estar contente por ser aquilo seja o que for você deseja ser o capacho seja o que for que Deus queira que você faça isto é o que você deseja fazer porque é Deus agora é aí onde você realmente encontra o seu verdadeiro genuíno real amor por Deus descobrimos então que se um anjo pregar qualquer coisa além do que já foi dito na Bíblia que seja anátema ninguém pode não pode fazer aquilo isto deve ser exatamente da maneira que ela diz e outra vez como lemos a escritura de Apocalipse capítulo 22 começando com o verso 18 se algum homem acrescentar uma palavra a isto ou tirar disto Deus tirará a sua parte do livro da vida isto é certo isto é Bíblia isto é a palavra de Deus Deus tirará a sua parte mesmo ele sendo um ministro seja o que ele for em sua palavra o seu nome foi escrito no livro da vida Deus disse eu simplesmente o tirarei se ele acrescentar uma coisa a ela ou se tirar uma palavra dela a penalidade é esta isso é a mesma coisa lá do Éden quando foi dito a Eva a Adão o que eles não deviam fazer e a penalidade não foi morte então aqui também é é ser tirado do livro da vida meus ouvintes observem bem se ele acrescentar uma coisa a ela ou tirar uma coisa dela lhe será tirado o nome do livro da vida isto é como o infalível Deus tem feito a sua palavra você pode acrescentar na igreja ou tirar da igreja mas não acrescente aquela palavra ou tire dela porque Deus tirará o nome imediatamente do livro da vida você estará arruinado então você não pode adicionar a ela ou tirar dela isto é exatamente o que é ela não precisa de nenhum intérprete pois a bíblia diz que Deus faz a sua própria interpretação da bíblia não é de nenhuma interpretação individual disse o apóstolo São Pedro e toda escritura é divinamente dada divinamente colocada em ordem e toda a coisa é a revelação de Jesus Cristo o velho e o novo testamento onde eles predisseram a sua vinda o que ele faria quando ele chegasse aqui e o que ele faria nesta era que virá então aquilo o faz o mesmo ontem hoje e eternamente como em hebreus lá quando Paulo escreveu isto ele é Deus Jesus Cristo ontem do velho testamento ele é Jesus Cristo hoje manifestado em carne e ele é Jesus Cristo para sempre em espírito para vir o mesmo ontem hoje e eternamente e ele sempre vive para fazer a sua palavra viver o que ela diz ela fará para aquela era ele está vivo ele estava vivo no velho testamento manifestado em cada um daqueles profetas agora eu quero que você observe bem eu quero eu quero simplesmente desejo deixar você ver algo pequeno aqui observe quando Jesus foi manifestado no velho testamento como cremos nisto agora vocês pregadores lá fora vocês podem discutir isto faço o que vocês desejarem mas eu estou falando o que eu penso o que é as escrituras de fato quando Jesus foi manifestado em teofania no velho testamento na pessoa de Melquisedeque não um sacerdócio mas a pessoa o homem pois este homem ainda não havia nascido mas ele estava em uma teofania então ele não tinha pai nem mãe ele era Deus ele mesmo ele estava manifestado na forma de um homem chamado rei de salém o qual é rei de paz e rei de justiça ele era Melquisedeque ele não tinha pai nem mãe princípio de dias nem fim de vida era Jesus em uma teofania na forma de um homem poderia você entender aquilo então ele foi feito verdadeiramente carne humana e habitou no nosso meio na pessoa de Jesus Cristo ele mesmo nascido da Virgem Maria ele veio daquela forma para que então ele pudesse morrer e voltou ao céu agora nestes últimos dias meus ouvintes preste atenção nisto nestes últimos dias ele tem prometido manifestar a si mesmo na plenitude outra vez de sua carne de sua carne em espírito bem entendido em espírito pois como foi nos dias de Sodoma assim também será na vinda do filho do homem agora veja Sodoma como ela está o que aconteceu e Jesus Cristo manifestado corporalmente na sua igreja hoje fazendo as mesmas coisas as mesmas obras as mesmas coisas que ele fez no tempo o tempo todo nunca muda o eterno e sobre a terra hoje ele tem se manifestado nos corpos humanos nossos corpos humanos que ele tem chamado e ele tem feito exatamente a mesma coisa que ele fez várias vezes e nos tempos de sua carne sobre a terra e está fazendo a mesma coisa hoje porque Deus várias vezes falou aos pais através dos profetas neste último dia através de seu filho Jesus Cristo o filho sendo revelado nos últimos dias Deus manifestado em carne humana estabeleceu antes da destruição de Sodoma o fim do mundo gentil você vê isto a três manifestações agora a coisa seguinte acontece é quando isto tudo é juntado naquela pessoa Jesus Cristo guarda bem isso juntado naquela pessoa Jesus Cristo corpo e noiva na volta física do Senhor Jesus corpo e noiva na volta física do Senhor Jesus fazendo as suas as suas três vezes quando ele foi trazido à terra morto crucificado ressuscitado manifestou-se na forma de seu corpo o qual é a sua noiva a mulher entendeu ela é parte de seu corpo e a mulher e o homem estão simplesmente tão perto até que são quase são o mesmo eles têm que ser de qualquer maneira aí está eles manifestam exatamente da mesma maneira ela é uma parte dele por quê porque ela foi tirada dele e a noiva foi a noiva hoje ela é tirada do corpo de Cristo que está agindo fazendo exatamente como ele disse que isto faria neste dia a noiva a rainha o rei e a rainha meus ouvintes toda a bíblia é uma revelação total de Jesus Cristo fazendo-se conhecer em cada era ele se fez conhecido nos dias de Lutero como uma fundação a igreja os pés a perna como ele fez com o rei Nabucodonosor você se recorda de como ele teve aqueles sonhos isto vem da cabeça para baixo agora ele vem dos pés para cima não é da cabeça para baixo mas é dos pés para cima observe bem no reino babilônico ele mostrou todos aqueles velhos testamentos ele veio da cabeça para baixo até que ele desceu a Deus ele mesmo tornou-se carne nos pés da escada agora aqui no novo testamento ele o traz de volta a cabeça outra vez a cabeça de ouro para ser coroada olha ouvintes compreendeu isto Deus era no princípio e ele continuou descendo através dos profetas e descendo até que Deus ele mesmo se tornou humano como nós foi até os pés da escada um bebê nascido em uma manjedoura odiado rejeitado desprezado e com um nome ruim e tudo ele era então ele começou a levantar e dos pés ele começou a construir a igreja a noiva voltando de volta e agora saindo da pedra principal onde tudo se ajunta e faz um grande transfigurado corpo de Jesus Cristo meus ouvintes Deus é revelado em cada era através de sua palavra prometida para aquela era agora vamos simplesmente olhar o que algumas de suas promessas são para hoje enquanto concluímos nestas últimas palavras mais um programa agora Deus está revelando a si mesmo no tempo da luz do entardecer vejamos isto eu simplesmente posso citar as escrituras que o profeta tem mostrado citado e etc mas você pode ver nas páginas quantas escrituras estão diante de você nesse dia dentro desta bíblia desta bíblia sagrada mas simplesmente observe aqui estamos encerrando mais este programa e vejam aqui está as verdades às vezes você conhece tanto das coisas naturais e às vezes você pode confundi-las com as coisas espirituais mas é bom que você observe bem aqui estes problemas tem algo e você sabe um dia o profeta disse olha eu achei um maço de cigarro um outro dia lá nas matas ele disse na mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra ele disse eu recebi uma mensagem daquele maço de cigarro e ele disse o senhor me permitindo e ele disse eu pregarei sobre isso e ele disse eu tenho estas escrituras e quero passar observe a você nesta hora diante das verdades de Deus ele disse que começou a descer pelas matas e lá estava aquele maço de cigarro no chão ele disse eu simplesmente segui em frente pensei bem tem alguém na minha frente pensou de alguém que estivesse fumando na sua frente andando pela mesma mata e algo disse volte e apanhe aquilo ele disse eu pensei apanhar um maço de cigarros eu não mas algo disse volte e apanhe aquele maço de cigarros e ele disse eu desci e lá estava o velho maço de cigarro vazio e vi algo e eu lhes contarei isto o senhor permitindo mas em resumo ouvintes é aquilo ele apanhou o maço de cigarro e lá estava escrito o filtro do homem que pensa e o gosto do homem que fuma é uma grande mensagem mas ele falou sobre isso numa outra mensagem e entregou uma poderosa mensagem que você pode adquirir pode lê-la pode tê-la em mãos e assim conhecer de perto as verdades faladas naquela mensagem mas agora vocês observem bem agem agora de acordo com a palavra viva do senhor nós temos aqui terríveis tempos para atravessarmos que alguma vez já foi colocado diante dos seres humanos simplesmente esperando pela hora pela hora todos podem obter uma chance onde possa sair do trabalho passarmos uns dias estarmos diante das verdades de Deus conhecê-las aceitar no seu coração e vivê-la assim como Deus tem prometido em sua palavra que Deus nesse instante possa mais uma vez encontrar um espaçozinho no seu coração e descer sobre você a bênção que você precisa no precioso nome de Jesus Cristo o Filho de Deus Foi pela graça de Jesus que até aqui eu já cheguei e de mim mesmo bem algum já fiz para ser tão feliz eu de mim mesmo nada fiz para ser tão feliz e pela graça seguirei os passos do meu mestre olhando sempre pela fé o galardão o galardão celeste e quando lá no céu chegar seu rosto eu verei serei feliz eternamente por graça chegarei pela graça de Jesus Deus e até aqui eu já cheguei e de mim mesmo bem algum já fiz para ser tão feliz eu de mim mesmo nada fiz para ser tão feliz e pela graça seguirei os passos do meu mestre olhando sempre pela fé o galardão celeste o galardão o galardão